Já pensou você fazendo vocal assim? Graças e paz, povo de Deus! Eu sou o Bruno Ribeiro. E eu sou a Diana Ribeiro. E você está no canal Vocal Gospel. Hoje vamos atender o primeiro pedido. A Ana Cléa disse o seguinte. Amei. Faz a música Caminho no Deserto, Soraya Moraes. Mas antes de começar, se inscreva no canal. Não custa nada. E você vai aprender de graça aqui. Ative o sininho e deixe o seu like. Agora sim, bora pro vídeo! Como sempre, primeiro você vai ouvir o resultado do que você vai aprender. Eu já aconselho você pegar o fone de ouvido. Pausa esse vídeo. Coloca o fone pra você ter mais qualidade no seu sonho. Te adorarei. Te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres. Deus de promessas. Caminho no deserto. Luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres. Deus de promessas. Caminho no deserto. Luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Jesus, enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta. Jesus, enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta. A gente vai começar ensinando o tenor. E uma dica que eu sempre dou. Concentra-se na sua voz. Te adorarei. Te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres. Deus de promessas. Caminho no deserto. Luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres. Deus de promessas. Caminho no deserto. Luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta. Jesus, enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta. Agora o contra-alto. Te adorarei. Te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres. Deus de promessas. Caminho no deserto. Luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres. Deus de promessas. Caminho no deserto. Luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta. Jesus, enxuga as lágrimas, restaura os corações. Dessa vez, soprano. Meu Deus é Deus de milagres. Deus de promessas. Caminho no deserto. Luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres. Deus de promessas. Caminho no deserto. Luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta. Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta. Gente, você que tá acompanhando o canal, você que tá pegando as vozes no louvor da sua igreja, faz aquele vídeo pra gente, marca a gente no Instagram, tá bom? Lá no Instagram vai ter muita dica legal, coisas que a gente não fala aqui. Galera, comenta aí o que você achou do vídeo, compartilha esse canal com seus amigos, tá bom? Espero que você tenha gostado e aprendido com o vídeo de hoje. Deus abençoe você. Tchau. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és.